. 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 um chá um milagre está frio? está calor? está frio? está calor? está calor? vamos lá vamos lá vamos lá vamos aqui aperto este trabalho vamos lá vamos lá ver estamos na Lituânia onde é que a gente vai? olha isto aqui é giro não, preciso de deixar o depósito não não Finlândia é pá, ainda é chicão passamos a Letónia para Estánia para Finlândia não não deixa eu usar aqui alguma coisa para Suíça para Suécia para Altânia para Rússia para Rússia para Rússia não 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 daqui daqui não inventes não isto é mais caro vamos fazer esta embora vamos lá vamos lá vamos que vamos Manuel cara espera aí isso é o nosso caminhão lindo nosso caminhão do Manuel cara aí está ele os ontanos não me equivale Manuel a vez de levar um espetáculo espetáculo cara aí chote de bola mas tem pisca disto quando eu estou pescando não é categoria onde vai vamos aproveita vamos lá manual é que nisso é que nisso de uma maneira no americano traquei a de outra não quer baralho tudo passa obrigado vamos que vamos agora vamos que vamos Ah, vamos que vamos a monta o homem vamos que vamos maná olhamos ali de cima e debaixo ah, faça merda, zé estamos prestes a fazer aqui a estreia ah, cheio, não consigo cacetar vamos que vamos maná ah, que que é isso? olha não ah, que que é isso? ah, que é isso? o clima luce ah e aí e aí a a press a a a broma da vez e o logo Tá bom! É normal, talvez! Olha aí, José! Agora... Agora estamos aqui meia hora! Vamos ver... É... 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 Vai lá com essa merda, pá! Mas nunca vai se atrasar, né? Não há condições, Manuel! Tais bonito! Ah, mas é por criança! Hum! Mas é o que há! É o que há, Zé! É o que há! Beleza natural! Hahahaha! Ou não! Ou não! De barra, Zé! Ah, temos que dar-lhes pachanja do cacete, Zé! É, é, é! Não! Não é! É, não! A Bata, Zé! Outro já passou! Mas nós também! Já para ele estar atrás, Zé! Mano, não é a cepa da gás, cara, cepa fundo Prego no acelador, cara, prego, prego, prego Vamos que vamos Vamos chegar na nossa cargazita, para de bala Vamos chegar na nossa cargazita, para de bala Vamos embora, cara, vamos embora, olha aí, está o gás Uma máquina Vamos ver, vamos ver a nossa cargazita É uma Power FVRT D50 É uma grande canhão, olha É uma canhão Espera aí, olha para este canhão Olha, então Bonito, 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 cara, bonito Vamos, Manoel, vamos Isso, vamos embora, caralho Vamos embora, vemos aqui o caminhão Vamos que vamos A próxima Bon voyage Olha, deve ter gelado mais um bocadinho Uns carregados Ah tá, puta de chuva, caralho Ah, desce É para chover, par Pach Atrás esta merda, não sei A chover, se é para chover, par Santurso Não é um circo Puxa não é um circo Ah tá Vamos, que vamos Vamos Ah tá Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mas não é acontecendo aqui no AeroTruck. Não te esqueças de like. Qual é a cidade que estás a ver a gente? Alguém está a ver, não é? Acho que estou a fazer vídeos para o boneco. Prontos. Há que tentar, não é? E vai, minha camada. E aí, minha camada. Eu já tava no vermelha. Dei malha. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Não há nada a saber Vários anos, não é? Vai te derrar, Manuel! Vai te derrar, Manuel! Vai te derrar, Manuel! Não, tem que travar, não é aqui Não é aqui na... Aqui na rotunda tem que ser devagarinho Não é que se respeitar aqui, senão Não é que se respeita, olha cá Very night Este choco está lindo, pá Eu gosto muito deste choco A American Tour também é diferente Mas eu gosto muito deste choco Porque é bom de jogar aí com um volante Com este volante aqui, ha! Fechou de bola! Riga! O volante não é top, 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 mas é top Ah, ah! Pode ser é top Funciona? O que é que funciona? Deve ser um G29 da vida, não é? O G29 da vida é caro para caralho E não há guita para isso Comprei este aqui Aqui em Lisboa Um rapaz Dei... Este foi 5, este foi 10 euros para este Aos anos já E tá aqui, foi o seminário, olha No vinho em folha, não tem risco, não tem nada Ha! Que best! Que best, Manuel Vamos que vamos! É para dar pausa, sempre para dar pausa! Mais umas vizinhas desta merda É para estas sombras aqui, olha aí Espetáculo do caralho, esta merda Olha! Olha isto! É... É mesmo espetáculo! Olha isto! Olha isto! Aí, Zé! 10... Olha isto! Tem paisagens show de bala, Zé! Lindo! Que merda é lindo, caralho! E vamos nós! 122 km, Sara! Parece um carro de fórmula, esta merda! Uuuuuh! Vamos que vamos, cara! Ih, cara! Sai-me da frente, sai! Ai, sai que o bicho está cheio de pressa! É, galho! O bicho corre muito bem, corre muito mal aí! Ha-ha! Uma das duas! Oi! Ah, está ali um acidão! Um acidão! Acidão! Mas eu não vou parar, que não tenho tempo de parar! Zé, foi a minha má unha! Vó, 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 vó! Concentração, concentração, mas não fazemos merda! Ah, não! Cara do caralho, Zé! O da-se é sempre a resgá-pia! Está cagando a gáspia que eu ponhei aqui, Zé! Foda-se! Da-có, Zé! I am a man! Da gáspia, Zé! Fuuu! Da-bem! I am a linha do comboio, Zé! Ai, 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 que não dá saltos, Zé! Puta das analinas, Zé! Jesus, saco lá, Zé! Ia ser para rasgá-a, caralho! Foda-se! Está bem, caralho! Está bem! 137 km hora! Cá, caminhão do caralho! Estas cedas ou não andes, caralho? Foda-se! Para esta merda, Zé! Para esta merda, caralho! A... É melhor aguardar-se um bocadinho de... Não, é melhor, 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 melhor! É melhor, 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 melhor! É melhor, é melhor, é 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 melhor! Já assapamos ali um bocado, caralho! Pô, adeus! Andar assapamento, Zé! Sai da feira, caralho! Mas embora que eu estou cheio de pressas, Zé! Mas embora, isto é tudo meu, pah! Deus adeus, Zé! Peraí! O que é que me bateu, Zé? O que é que me bateu, que eu nem vi? Alguém me bateu Mas na culpa não foi minha Agora é que se dá a culpa, eu vou bater a minha Olha, vende slips de encontrado Ah, está de bola O que é de bola? Este caminhão é lindo pra caralho, foda-se É a mesma maneira de tocar O que é que me mandou meter lá? O que é que me bateu contra mim? Eu tenho ímã, né? Deus da puta Ainda que os lixos já A ver como é que está esta merda 10% Vai lá, vai lá É normal Ai, é da merda, caralho Menos mal Me fizeram andar mais O meu revoque É que interessa o caminhão O que é que está já que a like? Está de bola? Vamos embora Bom, e vamos para o navio? Ahá Espera aí, meu bem O que é que está? O que é que está? O que é que está? Por lá, tá bem? Já deveria ver aquela filmagem aqui naquela manhã. Vai dar tempo. Já deveria, já deveria. Vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos lá. 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 Engraçado. 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 Vamos lá. 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 Engraçado a todos, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Baquisar a paisagem. Baus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. ali em cima e vamos nós com eles uma máquina um espectacular essas paisagens verdes ali para caralho a hora 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 um a hora de Vamos lá. A citada aí está bonita, por acaso. A Suécia. Já pitamos merda. Já pitamos merda. É para seguir naquela ali. Ah, temos que ir dar a volta aos autos, a subir-se ao cacete. Vamos ver a cidade também, que não é engraçado. É lá, giro. É lá, aquele... O aparelho altíssimo, aquela merda lá no fundo. Merda, eu tenho que dar a volta do cacete agora. Já a volta que a gente tem que ir dar para me enganar. Ah, a volta que eu tenho que dar para me enganar. Me engano, sai casa. Vamos ver o que é este vídeo. Como é taco. Ah, as casas em Estocolmo. É verdade. Espetáculo. Espetáculo. O arrozinho. Espetáculo. A marina. Os briquetes. Deixa eu te ver. Gostei. Ah, já estou aqui a fazer 30. Ha, ha. Gendo a bicha, dai. Ha, 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 ha. Já está, já está, já está. Ah, vai. Olha, que ele está arranjando ali a porta. Ah, foi bom, foi bom. Este pessoal até foi bom. Foi bom que a gente deu aqui a volta à cidade, não é? Fiz aqui a volta à cidade. Porra, é até passear aqui. Vamos lá. Vamos lá. Marina. Temos ali a marina. Estão a ver. Nice. Nice. Acho que para nós é engraçado o jogo. Tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí, o doutor, vês? Eu mais um GPS. Eu não vou funcionar. O que é que você está fazendo na volta? mal mais aqui no meu caminhão, desculpa lá só que eu não conheço aqui as ruas aqui em Estocolmo estou andando um pouco perdido, desculpa lá sem querer e é verdade, eu ando mesmo perdido mas já estamos a chegar vamos a chegar, é ali para o Storm humm, foda-bola agora, deixa eu pôr aqui a câmera mais de olha só aqui as XP possível estão sempre andando ali as ruas passaram ali, olha atacam deixa eu dizer assim vamos lá vamos lá aqui eu Vamos lá. 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 Bom domingo para todos. Espero que os tenham divertido aqui comigo. Já sabem. Beijinho no vosso coração. Um forte abraço do Manuel. Beijinhos para as meninas. Braços para as meninas. E boa nessa, boa nessa. Até a próxima. Todos os dias, às 20h, aqui no canal do Manuel. Beijo no vosso coração. Beijo. Beijo. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal